A chegar a chadas, Igor Julião, Marcos Silva, momento de posse da equipa madeirense, tenta pressionar o Leixões, o Lacai no raio de ação de Igor Platini, não conseguiu o passe, a bala a sobrar para Lucas Silva, o remate e o golo! Marcou o Marítimo e é um golaço de Lucas Silva, à espreita, recebeu, disparou e fez o 1-0 para a equipa maritimista. Um grande golo de Lucas Silva que beneficia, creio que num segundo momento de um ressalto num jogador a duas Leixões, tudo começa com um passe cumprido e creio que é de Dylan, defesa central, que coloca a bola na frente de ataque do Marítimo.